Jean-Marco de Vargas está na área, chegando com informação e uma notícia um tanto quanto significativa. Você assistirá agora um bate-papo com Tiago Suman, jornalista e narrador, conhecido por suas memoráveis narrações na Rádio Inferno e no Vozes do Gigante. Personagem dono de um vasto currículo que você confere aqui na descrição do vídeo e que neste bate-papo conversou comigo sobre o ingresso no mercado de trabalho como jornalista e que além dele, também sobre inúmeros outros detalhes voltados a rádio, esportes e outras experiências que só ele vivenciou. Esta primeira entrevista foi o pontapé inicial de um projeto autônomo desenvolvido ao longo da pandemia do novo coronavírus, ainda em 2020, em meia quarentena. Eu tive como objetivo dar sequências práticas jornalísticas e levar assuntos de interesse público a todo o pessoal que estava em casa acompanhando pelas redes sociais. Então você vai encontrar aqui os mais diversificados temas de esporte, saúde e jornalismo internacional, com convidados de referência em seus respectivos setores. Eu me chamo Gianmarco de Vargas, jornalista, e você está no meu canal. Não deixe de se inscrever e me acompanhar nas redes, dando aquela força essencial. E o que convenhamos não custa nada, né? E lembre-se sempre, criticidade e ética informativa são os pilares da nossa profissão. Sem mais delongas, vamos para a entrevista. E hoje, como protocolo, temos uma live com o jornalista Thiago Suman. Iremos falar, respectivamente, do jornalismo esportivo, o ingresso no mercado de trabalho. Então, Thiago, queria agradecer a sua participação, disponibilidade, a sua presença por estar conosco. E, antes de passar a palavra para você, gostaria também de agradecer e, novamente, pedir que se apresente para o público. Quem chegar na live vai ficar gravada no perfil. Quem quiser conhecer mais, falar um pouquinho sobre você. A palavra é sua. Muito bem. Obrigado, Jean. Parabéns pelo teu engajamento também, esse compromisso em estar trazendo alguns personagens para a gente poder trocar uma ideia e construir alguma conexão. Isso é muito legal, né? Te peço desculpa pelo pouco do atraso que a gente combinou. Eu, nesse momento, estou com 33% de bateria. Deu para dar uma carregadinha aí para a gente encarar o nosso papo, tá? Mas, qualquer coisa, no meio do caminho, a gente improvisa. O fato é o seguinte. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago Sumo. Eu sou jornalista, sou narrador de futebol. Trabalho, atualmente, na Rádio Inferno, que é uma rádio identificada com o Esporte Clube Internacional e que faz a cobertura de todo o cotidiano do clube, desde programas de debate, programas de entrevista, jornadas esportivas, o que a gente chama de setor, né? Que é acompanhar o dia a dia dos treinamentos, das coletivas. Eu faço tudo isso, né? Além disso, eu trabalho, jornalisticamente falando, com o Daily Mail da Inglaterra e o The Sun. São dois jornais britânicos e alguns dos dez maiores jornais do mundo, né? Em tiragem e acesso hoje, mais do que a tiragem do tabloid, o acesso nas plataformas virtuais. Eu sou correspondente aqui no sul do Brasil. Eu também tenho feito trabalho de correspondência para a CNN Brasil, aqui em Porto Alegre. Eu, né? É um trabalho de freelance, que a gente chama, né? Eu tenho um espaço, e aí que não é da área esportiva, que é da área de abordagem político-cultural, que é o Sexta-feira 13, é um outro espaço jornalístico que eu divido com outros colegas jornalistas, que eu divido com colegas da área da docência, né? Professores de história, enfim, né? É uma série de colegas e amigos que a gente se juntou para trazer debates de natureza política, social, cultural, filosófica, enfim, um espaço plural para a gente construir exatamente essa tua proposta aqui no Instagram de conexões, de ideias, de troca, de compartilhamento. E fora isso, eu também sou professor de filosofia e sociologia, né? Já trabalho em instituições de ensino, em colégios de rede privada, primeiro, segundo e terceiro ano. Trabalho também com curso pré-vestibular, tenho meu próprio curso pré-vestibular, com o ensino de jovens e adultos, que é uma experiência muito legal, que eu me permito fazer já há dois ou três anos, que é lecionar no EJA, né? E o pessoal que está buscando aí na educação tardia, ou que ficou pelo caminho, um salto de qualidade de vida ali para frente. Isso é uma experiência muito legal também, que eu acho que a gente pode compartilhar. Enfim, estou sempre trabalhando na área, pintando oportunidades. Já trabalhei com dublagem, se pintar, gostaria de fazer de novo, acho um ramo super legal, né? Dublagem de jogos de videogame. Já rotearizei teatro, já rotearizei para cinema. A gente está sempre inventando. Já dei curso de narrador, onde tu fizeste conosco. Dei e dou, né? Eu, Ramiro Ruxo e Daniel Oliveira, outros dois colegas narradores. E a gente se empenha nesse curso, já está indo para a terceira temporada do curso. E ali a gente tem revelado alguns dos grandes talentos das novas gerações da narração esportiva, dentre eles, Jean Marco Vargas, que é um dos caras que realmente a gente vai ouvir falar já já. Um cara que foi destaque do curso aí, merece oportunidades e espaço no mercado de trabalho, Jean. Agradeço imensamente o carinho, então, Thiago. E para dar o pontapé inicial, se tratando do nosso bate-papo a respeito do próprio ingresso no mercado de trabalho, gostaria que você contasse um pouquinho como foi a sua trajetória até estar hoje na Rádio Inferno, como é que foi o seu passo a passo até chegar onde você está hoje, correspondente da CNN, trabalhando nos jornais da Inglaterra. Como é que foi todo esse percurso até então, Thiago? Legal. Cara, então, eu comecei fazendo rádio antes do jornalismo. Eu comecei aos 15 anos de idade, bem precoce mesmo, assim. E não é aquela coisa de, com 15 anos, pegar um rádio velho, um gravador em casa e brincar. Ah, não, não, com 15 anos eu assumi um programa na RCB, Rádio Comunitária Belém Velho, que é uma rádio comunitária de frequência FM na zona sul de Porto Alegre. As frequências de rádio comunitária já foram muito fortes nos anos 90 e início dos anos 2000. E eu, no início dos anos 2000, então, lá com 15 anos, tinha, hoje eu estou com 31, né, tinha um programa, 30, vou fazer 31 agora em maio, na verdade, tinha um programa destinado aos festivais de música nativista. que é uma outra faceta com que eu atuo, né, eu sou compositor, letrista, poeta, de música, e, enfim, partícipe do circuito de festivais, que é muito forte aqui no sul do Brasil, né, e eu já estava com 15 anos embolado nesse miolo ali, inventou essa oportunidade, eu meio que dei um peitaço lá e perguntei para o cara se ele não queria me dar um programa, e ele deu para que eu e meu irmão gêmeo, meu irmão Guilherme, que também é compositor, cineasta, professor de literatura, para que nós, então, dispuséssemos daquele espaço para criar um programa. E aí foi um laboratório tão legal que com 16 anos, ou 17, eu já fui chamado pela Rádio Santa Mariense, conhece bem aí no coração do Estado, né, para cobrir o Minuano da Canção, que era o festival forte, o Santa Maria sempre teve a tertúlia nativista, que era o festival mais forte do centro do Estado, um dos mais fortes do Estado. Depois de um tempo, por questões administrativo-políticas municipais, se criou o Minuano da Canção e a tertúlia padeceu. Hoje a tertúlia voltou, a tertúlia está de volta. Mas o Minuano, numa época, foi muito forte, e eu fui convidado para ser repórter de coxia, aquele repórter de saída de palco. Foi uma experiência muito legal, porque era a primeira vez que eu fazia um trabalho de reportagem, e ali eu já comecei a ver, replicar na consequência do meu trabalho, essa intenção de fazer rádio, né. Ali eu tive a oportunidade de entrevistar o ator Zé de Abreu, que na época estava escalado e seria um dos protagonistas da Casa das Sete Mulheres, foi uma das maiores minisséries que a Rede Globo fez. Ele faria o Onofre Pires, né, um dos grandes líderes da Revolução Farroupilha, primo do Beto Gonçalves, que duela com o Beto Gonçalves e acaba padecendo diante desse duelo. E o Zé estava lá, e Vera Armando, e grandes cantores, né, Cristiano Quevedo ganhou o festival, foi muito bonito. No ano seguinte eu fui convidado de novo a estar como repórter da Santa Mariense. E depois, com 17 anos, para 18, eu fui convidado pela Standard Novo Som, uma rádio web, e aí já uma influência do movimento web, a cobrir a moenda da canção, o festival de Santo Antônio da Patrulha, um dos maiores do Brasil, né, não é um festival regional, um festival que já recebeu Ivan Lins, que já recebeu Zizi Posse e outros grandes nomes da música brasileira, né, vencido muitas vezes pelo Zé Alexandre, que hoje está aí despontando como um dos grandes candidatos a faturar o The Voice Mais, né, um grande festival, um grande, grande festival. Teve Serginho Moá campeão, que teve já Vitor Ramil, enfim, um festivalasso. E eu fui convidado a reportar para lá. Foi uma outra grande experiência. E aí eu transferi o meu programa, que eu tinha lá com uns 15 anos, para essa rádio web, Standard Novo Som de Gravataí, lá do meu amigo Clériton Vargas, né, que depois eu levei para a Rede Pampa, hoje está na Rádio Granal. Nesse meio tempo, já, eu fui estudar Direito, lá em Caxias. Eu conquistei uma bolsa de estudos em Direito e fui para a Serra para estudar Direito. E eu arranquei legal no curso de Direito, estava trabalhando já, tinha um atestágio, estava cursando, mas não é lá que eu queria estar, sacou? Esse que acabou de entrar aqui agora na live, o Juliano Barreto, também campeão da moenda que a gente falava agora, e foi um dos grandes nomes do The Voice, exemplo do Zé Alexandre, que a gente destacava. Um beijo, Juliano, bom te ver por aí. Cantoraço, viu? Esse aí é... The Voice mesmo, né? Esse é o cara. Bom, e aí então eu estava cursando Direito, mas num daqueles intervalos de mediano, aquelas férias acadêmicas, eu voltei para Porto Alegre e meu pai me perguntou, já, tu está fazendo Direito porque eu sou advogado e tu acha que tem que seguir por ali? Ou porque tu realmente quer? Porque até onde eu sinto, sempre piso em jornalismo e eu não te vejo tão feliz fazendo o Direito como no jornal. E se tu acha que tem que fazer só porque tem bolsa, volta e vamos lutar aí para conseguir nem que seja pagar a tua faculdade e coisa e te fazer. E aquilo mexeu comigo, porque era o meu pai legitimando um sonho, né? Que estava adormecido, porque realmente eu estava fazendo Direito por uma oportunidade de mercado e porque tinha tentado a chance de fazer aquilo gratuito, né? Mas não é o que eu queria, eu queria o jornalismo. E aí eu voltei e disse para o meu pai, cara, eu não vou deixar tu pagar a faculdade porque eu tenho um irmão gêmeo, né? E tenho um irmão mais novo. Meu irmão mais novo não estava em idade acadêmica ainda, estava fazendo colégio, colégio de rede pública. O meu irmão havia entrado na URGS, não havia custo. E eu estava numa universidade privada que era a URGS, mas com bolsa. Então o meu pai, por exemplo, não tinha mais esse custo de financiar estudos. Eu disse, não é justo que eu volte para a tua casa agora, morar contigo e tu pague meus estudos ainda. Então eu vou pagar, eu vou trabalhar. E aí, Jean, eu comecei a mandar currículo que nem um louco. Eu mandei mais de 37 currículos. Uma dessa parte, meu currículo não era ruim, não. Com 16 anos de idade, eu havia sido emancipado pelo meu pai, já tinha aberto uma empresa e eu assumi como diretor de marketing do Hospital Espírita de Porto Alegre aos 16 para 17 anos. Eu já havia feito rádio desde os 15. Eu tinha atendido na locadora da família. Eu tinha atendido como vendedor da loja Claro, de um projeto que eles criaram para um celular na época dual chip, que era uma modernidade. E eu e meu irmão, por sermos gêmeos, viramos aí meio que garoto de propaganda. Eu já havia trabalhado como monitor donificado, eu já tinha feito uma série de coisas. Trabalhado na CE como, como é que chamava? Contínuo? Uma espécie de estafeta, uma espécie de estagiário, assim, né? Então eu já tinha me mexido com alguma coisinha, rapaz. E aí eu voltei e disse, não, eu vou trabalhar, cara. E aí, eu consegui um estágio na assessoria de imprensa da Brigada Militar. Meu pai é policial militar aposentado, na época estava nativo. E aí ele me indicou no cargo lá, eu fui lá, trabalhei, me apresentei e fui. Só que não dava dinheiro suficiente para pagar a faculdade. Eu tinha trazido a bolsa para Porto Alegre, para Unicinos, e lá não tinham, lá aceitaram a minha bolsa, só que Unicinos uma hora ficou muito longe, então eu trouxe para Porto Alegre, para a PUC, morava perto da PUC, e ficaria mais afeição, ficaria mais legal ali. Só que eu não conseguia trazer a bolsa para a Uni, para cá. Nas transferências, não tinha vaga lá, eu tenho que pagar a faculdade, então eu vou trabalhar. E aí esse emprego não era o suficiente para pagar a PUC, então eu tinha que arrumar um segundo emprego. E eu fui correr atrás. Cara, eu mandei tanto emprego, eu mandei tanto currículo, que numa dessas entrevistas, eu nunca vou esquecer já, era uma entrevista numa empresa de endomarketing, chamada Santo de Casa, uma das maiores empresas de endomarketing de Porto Alegre. Tinha muita gente lá na entrevista, na seletiva, eu fui para a segunda ou para a terceira etapa, mas como meu currículo no jornalismo ainda era muito frágil, pá, não passei, e fui triste para a parada de ônibus, para ir embora para casa. E nisso, a menina que estava na entrevista comigo também foi para a parada, ela também tinha sido, rodou, e ela diz, olha cara, eu vi que você estava ali, você quer mesmo emprego? Porque eu estou procurando estágio porque eu vou largar o meu, então eu vou e te indico no meu, eu trabalho na assessoria de imprensa do DMLU, Departamento Municipal de Lixo Urbano, eu trabalho lá, lá na Zenha, eu digo, eu pego, qualquer emprego é emprego, e nisso passa um carro do DMLU, não um caminhão, mas um carro de funcionários administrativos, vem ela na parada e diz, ah, fulana, não lembro o nome da menina, você está indo para o trabalho, ah, estou lá, eu vou lá me demitir, e ela olhou para mim na parada e disse, quer? Entra no carro agora, nós vamos para lá, e eu entrei, cara, sem conhecer o motorista, sem conhecer a menina, eu fui, cheguei lá, currículo embaixo do braço, estava suando, não aguentava mais, mais de 40 currículos enviados, me apresentei no DMLU, o cara disse, currículo bom, legal, qualquer coisa eu te ligo, e não me ligou, ou seja, nem o Departamento Municipal de Lixo, naquele momento, eu dei sorte, e eu continuei a enviar currículos, e aí eu peguei o Twitter, que na época era tudo mato, não era o Twitter que tem hoje, era o Twitter raiz, a velha guarda, e botei no procurar assim, a vaga, estágio, rádio, Porto Alegre, qualquer coisa assim, e saiu uma vaga na Rede Pão, e eu mandei currículo, Martin TJ, o homem que me botou no rádio, o cara a quem eu sou grato, que me botou no rádio, o FM oficial, eu já tinha feito rádio lá atrás, mas, ininterruptamente foi ele, eu mandei para ele, o meu currículo, e ele não me respondeu, ele, desculpa a expressão de eu, e o pessoal que nos acompanha, ele cagou para o lance, e aí eu me irritei, achei o nome dele, Martin Trapp, fui lá no Facebook, adicionei o cara na cara de pau, chamei no inbox, e disse, cara, eu te mandei currículo, tu vai me responder ou não, e aí ele disse, opa, tudo bem, teu currículo, deixa eu ver aqui, é, tem um currículo aqui, cara, tu quer fazer entrevista? Eu quero, claro que eu quero, só não tinha mandado currículo, aparece aqui amanhã, sete e meia da manhã, Jean, por falar na Trofe 711, endereço da Rede Pampa, eu estava lá desde as seis da manhã, às cinco da manhã, eu saí de casa para chegar lá às seis, sabe que hora foi chegar o Martin, Jean? Que hora? Uma e meia da tarde, uma e meia da tarde, quinze para as duas, e onde é que eu estava? Lá, sentado na recepção da Rede Pampa, das seis e tanta da manhã, indo de hora em hora até o porteiro e perguntando, esse é o Martin? O Martin chegou? Aquele é o Martin, parecia o burrinho do Shrek. Já chegou? Já chegou? E assim eu fui, porque eu não podia perder essa oportunidade. Ele me entrevistou e me disse, cara, teu currículo é bom, é bom mesmo, mas tu trocou uma faculdade de direito que está no primeiro semestre do jornalismo. Eu tenho caras aqui que fizeram entrevista que estão no sexto, sétimo semestre. Só que isso faltava uma semana e meia, duas semanas para o carnaval. Só que eles querem começar depois do carnaval. Os três caras disseram que já tinham comprado passagem para a Ferrugem, para não sei o que, e papapá. E tu? Eu disse, eu começo agora? Eu pulo o carnaval? Falei assim na entrevista, eu pulo o carnaval aqui dentro contigo tocando pluma e pai ter para cima. Ele disse, o que tu faz? O que tu consegue fazer? Eu disse, qualquer coisa, se tu me der uma vassoura, eu vá para o estúdio. Se tu der um microfone, eu falo. Se tu me der um computador, uma enxada é o capino. Ele disse, então tá, então a vaga é tua. Tu quer a Rádio Pampa ou a Rádio Caissara? Eu disse, o chefe é tu, né? Só que a Rádio Pampa, que era uma produção de notícias, era na tarde. E na tarde eu já tinha outro estádio. E a Caissara era na manhã. Então eu peguei a Rádio Caissara. A Rádio Caissara era um programa chamado Comando Maior, que era concorrente do Comando Geral da Farroupilha. Um apresentado pelos ambiases na Farroupilha, que era um fenômeno. Hoje o Zambiase está lá na Caissara. E o outro era apresentado pelo Mauro Sérgio Lopes, que foi um histórico repórter da Caissara do próprio Zambiase. Foi, inclusive, cunhado de Zambiase. E que tinha um programa semelhante, que era um programa de prestação de serviço, assistência social, que era um programa de atendimento a público. Era muito legal de produzir. Um grande desafio. Eu pegava às cinco da manhã e ia até o meio-dia. Ali eu saía e ia para trabalhar na brigada lá onde eu fazia assessoria. Então, eu cheguei nesse turbilhão, meio aprendendo a fazer e fazendo. Deu alguns dias, não fechou um mês, ou fechou um mês em alguns dias, o meu chefe disse, o colega lá, o produtor, porque eu era estagiário de produção, tinha o produtor. O produtor disse assim, cara, estou saindo de férias, é tudo contigo, a partir de amanhã. Eu disse, mas como tudo comigo? Não tenho ainda, não sou taludo ainda para encarar isso aí. Bom, eu estou saindo de férias, te vira. E tem um boletim de esporte que tem que fazer. 11, meia da manhã, tem que entrar no programa ali, abrir o microfone e fazer um boletim de esporte. Eu não ia para o ar, eu só produzia. E aí, eu fiz aquele boletim nas férias do cara. Eu faria. Eu fiz um dia, eu fiz dois, no terceiro dia, o presidente da Rede Pampa, Otávio Gadre, que tem a 104, a Eldorado, tinha a Jovem Pan, a Rádio Praia, a Liberdade, a Continental, a Rádio Sul, a Rádio Pampa e a Rádio Caissari, nove, dez rádios. Só que ele fica ouvindo todas e girando todas. E lá pelas tantas, ele girou e caiu bem no meu boletim de esporte. E ele gostou do que ouviu. E disse, opa, tem pagode aí. Então, ele ligou para o Martin, que hoje é o gestor da 92 e da Atlântida, na época era o gestor da Rádio Caissara. Disse, Martin, eu quero esse cara num projeto novo que eu estou criando que vai chamar a Rádio Grenal. Eu vou criar uma rádio 24 horas de futebol, eu quero esse cara lá. Aí o Martin me chamou e falou, cara, o presidente quer lá, assim, sabe? Eu disse, não, tudo bem, vamos ver como é que é. Você tem que fazer um teste no sábado pela manhã. Eu fui lá, Jean, e chegando lá, eu não gostei. Era um estúdio muito pequeno, a rádio não tinha audiência, porque nem era a Rádio Futebol ainda, era uma rádio de notícia, de rádio de news, tipo a Band News, só que era a Rádio Jornal do Sul. Não gostei. Eu digo, eu não, vou ficar na Caissara, que tem um estúdiozão, que tem audiência pra caramba, vou ficar lá. Eu rejeitei o convite. E aí, fiquei mais uma semana fazendo o boletim de esporte, e o presidente ouviu de novo e ligou pro meu gestor e disse, Marte, agora é o seguinte, ou ele vai pra lá ou ele sai da empresa. Aí o Marte me disse, cara, ele te quer no esporte, não adianta. Eu digo, bom, já que é com carinho assim, eu tenho tanta opção, então eu vou topar, vou pra essa rádio aí. Cheguei lá e fiquei como estagiário no mesmo turno por mais algumas semanas, e por iniciativa própria, Jean, eu comecei a produzir os horários, as escalas, a mentalizar os programas, ao passo em que a diretora da emissora me viu como uma liderança dentro daquele grupo que estava insurgente, que tinha grandes nomes, que hoje são nomes não só da crônica esportiva como do jornalismo geral, como hoje repórteres da Rádio Gaúcha, Laura Becker e Gabriel Jacobson, dois dos melhores repórteres dessa geração, gente do esporte que chegou ali que a gente agregou como Bruno Ravazzoli, que hoje está na Rádio Guaíba, Gutiérrez Sanches da Rádio Guaíba, Cristiano Oliveira da Rádio Guaíba, depois foi chegar Felipe Duarte hoje na Rádio Gaúcha, o Rafael Pfeiffer da Rádio Guaíba, depois teve o César Fábio que agora voltou para a Grenal, outros grandes nomes. E ela me percebeu então e me botou rapidamente como coordenador da emissora ali, só que eu ainda seguia como estagiário, porém coordenador da emissora. Eu não tinha um contrato, um vínculo, carteira de trabalho, era estagiário. E aí ela me disse, Thiago, tu que está na faculdade lá de jornal, tem alguém para me indicar lá que possa assumir um horário de folguista? Eu quero contratar um folguista? Eu disse, pô, então me contrata, né? Mas tu chegou agora na casa, eu disse, sim, mas a pessoa que eu vou te indicar vai chegar depois de mim, indicada por mim, então tu vai confiar no cara que eu indiquei e não vai confiar no indicador? Não faz sentido, né? Eu disse, sabe, tu acha que tu está pronto para assumir um horário? Eu digo, pô, eu nasci pronto, foi a resposta que eu dei, eu nasci pronto. E ela achou um pouco petulante, mas pagou para ver, me mandou para o ar para apresentar um programa por uma hora. E eu apresentei. Eu já estava acostumado. E rolou. E ela disse, então agora tu é o folguista da rádio. Ao mesmo passo que aquilo me encheu de expectativa e de felicidade, porque, afinal de contas, eu teria um vínculo com uma emissora da potência do que hoje é a Rádio Granal, que na época era a Rádio Jornal Sul, enfim, de todas as estabilidades que aquilo lá me daria o up e até financeiro, eu também me preocupava porque o folguista é o cara que fazia cada dia um horário. E isso gera uma imobilidade para quem tinha a vida que eu tinha, que era de dois empregos e mais a faculdade. Como é que eu ia seguir a noite fazendo a faculdade, de tarde no emprego e de manhã no outro, se como folguista eu teria que fazer na segunda de madrugada, na terça de manhã, na quarta início de tarde, na quinta final de tarde, na sexta de manhã, no sábado folga, então ficaria difícil. E aí eu digo, tá, mas agora peguei, e não posso dizer que não, agora às horas eu que me viro, vou cancelar a cadeira, se precisar vou ter que sair do outro emprego, enfim. E o horário da tarde seria comandado por um cara que conhece. Foi ter um professor assim como eu, Ramiro Ruschel. Ele havia sido contratado, ele estava na Pop Rock, lá ele tinha o programa da banheira, na Pop Rock, que era um dos grandes programas de futebol do FM, o FM nunca foi tão notável até bem pouco tempo em fazer futebol, o Ramiro quebrou uns paradigmas fazendo isso em rádio FM Jovem, que era a Pop Rock, hoje é a Mix, né? E o Ramiro chegou lá para ser contratado, foi até o RH da Rede Pampa para assinar o contrato. E ele teve uma paranoia, cara, de que não era o lugar dele, que ele tinha que voltar para a rádio dele, insistindo nos projetos e tal, que não ia ser legal a experiência e ele cravou o pé. Na fila da RH já tudo certo, documento caminhado, era só assinar. É o famoso, só falta a caneta. E aí ele disparou, e aí ficou um buraco na tarde. E aí o meu chefe disse, Tiago, tu já assinou o contrato, mas eu não vou te usar como folguista. Eu vou te dar um programa na hora da tarde e vou contratar um outro cara para folguista. Digo, perfeito. Caiu como uma luva, era para ser assim. E ali então eu inaugurei um programa que eu batizei de contra-ataque, que até hoje existe na grade da Rádio Granal, que inclusive ganhou o Prêmio Prés do Melhor Programa de Rádio, que é um programa de audiência. E na época que nós começamos esse programa, a rádio foi se transformando. Era uma rádio AM, 780, virou rádio FM, depois rádio AM, FM, e era a Rádio Jornal do Sul, passou a ser Rádio Sul depois Rádio Granal. A rádio 24 horas de futebol foi para o Guinness Book, como a emissora que mais fala de futebol na história do mundo. E ali a gente começou a trabalhar, catrinar um terreno de uma rádio que hoje é segundo lugar no Ibope do esporte. De uma rádio que hoje tem notabilidade, embora, hoje vendo de fora, eu particularmente não gosto do que a Rádio Granal se tornou. Não porque não estou lá, mas porque eu acho que editorialmente a emissora se perdeu. A emissora que nasceu como um bufo de novidade, de gente jovem revigorando a crônica esportiva, ela se tornou um grande depósito de um conservadorismo desportivo e social e de algumas falas deploráveis, inaceitáveis, e de uma estética de gestão cafona. É o que eu acho que a Rádio Granal se tornou. Ela era a rádio que tinha tudo para ser e não foi. Mas nós fizemos muita história na arrancada dela. Fizemos muita coisa legal, eu criei toda a grande desprogramação, eu contratei equipe, eu lutei por uma rádio que realmente quebrasse alguns paradigmas e quebrou. Hoje ela está careta, mas aí eu já estou fora de lá. Faz três anos que eu estou fora de lá. Daí, então, para encurtar o meu relato que está longo, eu fui, 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 fui lutando com a Rádio Granal, trabalhando 12 horas por dia, seis dias por semana, trabalhando como coordenador e apresentador. Eu fui comentarista, eu fui narrador, eu fui o primeiro narrador da Rádio Granal. E aí eu comecei a narrar, porque quando a Rádio Granal decidiu narrar, não tinha narrador, eu digo é comigo, porque sempre que eu vejo o espaço de uma oportunidade, eu digo é comigo. E aí eu aprendi a narrar narrando. Então eu fui narrador, fui repórter, fui produtor, fui operador de áudio, fui estagiário, fui coordenador, fui comentarista, fui tudo na Rádio Granal. Eu só não fui plantão de esportes. Eu acho que eu não tenho talento. O resto eu fiz, viu? E aí eu fiquei lá por quase dez anos. E aí a fadiga das relações, eu já não me sentia à vontade com esse caminho editorial que a emissora tomou. Hoje é uma emissora negacionista, uma emissora com pessoas bradando antivacina, com caras que acreditam que a terra é plana, que pedem a ditadura militar em pleno comentário ao vivo. Então isso não dialogava mais com o que eu enxergava da Rádio Granal. E aí a gente entrou em conflito até que eu saí. Quando eu saí, eu já estava professor, eu já era professor de curso pré-vestibular. E a minha rotina com curso pré-vestibular era pauleira, cara. E é até hoje, pauleira, pauleira, pauleira. Então dificilmente eu achei que eu ia voltar a fazer rádio. Eis que o Internacional me liga. O clube, Marcos Castiel, na época diretor de imprensa, de marketing, lá do curso. Irmão do Zé Vitor Castiel. Me liga e me convida para ser um narrador da Rádio Inter. E aquilo mexeu comigo. Eu digo, opa, gostei da ideia. Nós namoramos, mas não casamos. O negócio não avançou. E eu digo, ah, então não é para ser rádio. E nisso vem o Juliano Brito, narrador gremista identificado, que trabalhou na Rádio Pachola hoje na Copieiro TV, e me convida. Um grande abraço para o Raineri Spor, outro grande nome da música regional gaúcha. Um dos canários que eu tenho o maior orgulho de ter gravado a música minha. Valeu, valeu, Raineri. E aí ele me chamou e disse, cara, nós estamos abrindo um projeto na Jovem Pan. A Jovem Pan está voltando para o Rio Grande do Sul e ela vai ter um departamento de esportes, só que vai ser um time de colorados e um time de gremistas. Vamos fazer. Tu te revela a Colorado. Eu digo, cara, como é que é? Ah, é assim, assim, eu digo, eu estou dentro. Na época, já, faz uns quase quatro anos, ainda não estava tão na moda todo mundo se revelar colorado. Tinha um que outro, o Lucas Collar, que tinha trabalhado comigo na Grenal, o Baldasso, o Rafael Serra, o Meneghete, eram poucos nomes. Eu digo, eu vou fazer. Fiz e nós começamos o Intiagrenal, que juntava a Rádio Inferno com a Rádio Pachola. Só que precisava de uma figura neutra para mediar o debate. Aí eu pensei no nome, já. Sabe que nome eu pensei? Olha só, Ramiro Ruscha. Aquele cara que estava lá na fila e que desistiu da vaga, que me abriu a vaga, eu digo, o destino tem que nos botar a trabalhar junto. Convidei e o Ramiro topou. Então o Ramiro era o cara neutro, tinha três na bancada colorada, três gremista e a gente fez época. Quando as lives não eram moda, nós botávamos mais de mil pessoas em live. Um grande abraço para o Paulão, Paulo, Paulo Nunes, outro grande nome, assim como o Jean. Olho nesses caras, meu. O Jean na narração, Paulo como um grande jornalista já identificado, que surgiu identificado, trabalha com a gente na Rádio Inferno, tenho o maior orgulho. E aí, cara, eu comecei lá no projeto íntia-grenal com a Jovem Pan como narrador identificado. Na época das vacas magras do Inter. Ainda está em vacas magras, mas estava indo para B. Era pior, era o ano da B. E aí, de lá para cá, a gente separou o projeto, o projeto não deu seguimento, nem na Jovem Pan e nem esse casamento entre gremistas e colorados. E a Rádio Inferno se tornou, então, uma emissora própria com o estúdio. O estúdio da Rádio Inferno é um dos estúdios mais completos que eu já trabalhei. Um estúdio moderno, com uma linha editorial muito bem definida, com um trabalho muito jornalístico, de entrevistas, de debates. E algo que quebrou o meu preconceito, Jean. Eu tinha um preconceito com a Rádio Web. Eu dizia que a Rádio Web era a coisa para a gurizada que brinca de fazer rádio. Rádio mesmo. Era o FM lá, a Caissara, que eu trabalhava no AM, a Rádio Grenau, a Jovem Pan. Ignorância que gera preconceito. Porque Rádio Web é o Web, mano. E a Web é o mundo. Então, eu descobri com um rápido processo na Rádio Inferno que eu tinha muito mais audiência do que na Rádio Grenau. Hoje, eu, narrando um jogo do Inter, eu faço mais audiência que a Guaíba, que a Band e que a Grenau na internet. Você entende? Eu só não faço mais do que a Gaúcha, que é uma máquina. Mas eu faço mais audiência das quatro rádios de futebol, eu faço mais do que três. E é de lavada. De lavada. Contra o Boca Juniors, eu cheguei a ter 10 mil pessoas por minuto me acompanhando. E isso é a força de um jornalismo identificado, um jornalismo que é jornalismo, que não é galhofa, que não é desrespeito ao adversário, que não é só influencer, que não é essa coisa que eu chamo de terraplanismo da bola, de fazer as coisas parecerem sempre perfeitas num mundo onde eu crio narrativas, não. É um jornalismo muito bem estabelecido com profissionais identificados. Da qualidade de um Dmitry Marcelos, que trabalha no Futury, da qualidade do Lucas Dallelogari, que eu pesquei do curso de narradores que tu fez. Ele foi de uma turma anterior e hoje é um dos grandes narradores da rádio. Da tua turma teve o Pedro Elias, que agora eu levei e estreou esse final de semana. É uma categoria de base para novos talentos. De um Paulo Nunes, que está aí na live com a gente, da gestão e da qualidade do Wagner Jung, uma emissora que me dá muita honra, muito orgulho de fazer. E para te dar espaço para tu poder me perguntar, que eu imagino que tu queira e para terminar, como é que eu cheguei no Daily Mail, eu ainda estava na Rádio Grenal, mas estava de férias na época da queda do avião da Chapecoense. E quando eu li que o avião tinha sumido do radar, por experiência eu já imaginei que tivesse caído. Então eu já comecei a baixar aplicativos de rádios colombianas e comecei a abrir mapas do local e começar a tentar fazer um mapa da coisa. E aí rapidamente eu fiquei com informações da queda do avião por lá, muito antes do que aqui no Brasil estava chegando. E eu estava tweetando demais. E aí um editor aqui do Daily Mail, o Matt Hooper, que é um britânico de Newcastle, que estava morando em BH, ele viu aquilo e me chamou e disse, cara, eu estou precisando de alguma ajuda para tentar entender o que está acontecendo e tal, ele falando meio, a gente chama de portunhol, por causa do português e espanhol, mas não sei como é que seria, um inglês lá, um inglês todo tortinho, e eu mal entendendo ele, daí eu ajudei, mas ele não entendeu que eu era jornalista. E daqui a pouco eu disse, cara, eu tenho até conhecidos que tinham familiares dentro do avião. Eu me dava muito com, me dou até hoje com o irmão do, o Glauber Gobato, que me acompanhava na Rádio Granal, hoje me acompanha na Rádio Inferno, irmão do Rafael Gobato, que era preparador físico e foi vitimado. Eu tinha uma relação profissional, mas ainda assim de contato com o Paulo Pachão, que foi preparador da seleção brasileira e que tinha filho trabalhando lá, que era o Anderson Pachão e coisa e tal, enfim. E ele me disse, mas tu é jornalista? Eu digo, sou, então me ajuda, vamos escrever junto essa matéria. E eu comecei a escrever que o jornal dele meio que quer que eu vá para Chapecó, mas eu não tenho como ir, eu estou muito longe, tu quer ir? Eu digo, óbvio. Cara, chegando lá eu escrevi para o Daily Mail, para o The Sun, para o Telegraph, para o Daily Mirror, para o jornal O Sapo, que é o maior jornal de futebol de Portugal, para um jornal da China que eu nem sei o nome, eu entrei na Rádio La Rê da Argentina, que é a maior, eu entrei na Transamérica, na Rádio Globo, eu fiz coletiva do meu lado tendo Caco Barcelos, do outro tendo Tino Marcos, entendeu? Eu estava com mais de 82 países representando mais de 200 veículos, tinha BBC, tinha Al Jazeera, era uma coisa louca, velho. E eu estava lá representando o quinto maior jornal em tiragem do mundo. E aquilo foi tão bem feito o trabalho, que eles me chamaram para todas as pautas que fosse aqui do sul do Brasil. Ah, uma britânica sumiu no interior do Rio Grande do Sul, está desaparecida, vai para lá investigar. uma das chefes de um esquema mundial de prostituição de adolescentes está fugida para Santa Catarina e a Interpol está procurando ela. Teve até série do Netflix falando do marido dela, eu esqueci o nome dele agora, fugiu, mas é uma série conhecida, o cara era amigo do Donald Trump, era um bilionário que se matou na cadeia, porque tinha sido condenado pela corrupção de meninas e a esposa dele fugiu e veio parar em Balneário Camboriú. O jornal me mandou para lá para investigar. Ah, o goleiro Alisson vai para o Liverpool, vai para lá. Agora, infelizmente, o pai do goleiro Alisson faleceu, vamos fazer matéria. Então, tudo, tudo que envolva alguma coisa de interesse dos britânicos aqui no sul do Brasil, eu estou lá, eu estou lá e é uma honra, um orgulho, assim como agora pintou por Daz Desfrila para a CNN e abriu uma série que eles estão estabelecendo, que é matérias especiais com repórteres freelancer pelo Brasil, eu fui o primeiro e com isso eles já sinalizaram que a gente deve continuar o trabalho e me honra muito trabalhar para grandes veículos e ter experiências maravilhosas como jornalista. E, diante de todo esse cenário que você descreveu desde o boletim esportivo da Rádio Caissar até agora a atuação profissional no Daily Mail e todos os outros jornais internacionais, imagino que você tenha tido contato com muitos jornalistas, não só da área esportiva, mas puxando já a sardinha aqui para o nosso assunto do jornalismo esportivo, imagino que você tenha convivido com muita gente desse âmbito. E, a partir desse ponto, eu queria te perguntar, através da sua análise, o que hoje, quais habilidades hoje um jornalista esportivo deve ter para ingressar bem no mercado? Boa pergunta. A primeira delas é entender que jornalismo é jornalismo. Não existe um jornalista esportivo. Perceba que a gente não comenta muito assim, o jornalista é de política, o jornalista é econômico, é o jornalista. Quando eu compreender que jornalismo ele é um exercício de uma profissão que tem critérios, métodos e conceitos, eu consigo aplicar isso independente da editoria. Veja que eu trabalho no Sexta-feira 3 falando de política, eu escrevo para o Culturíssimo falando de cultura, eu trabalho na Rádio Inferno falando de futebol, escrevo de jornalismo internacional no Daily Mail e escrevo sobre saúde, escrevi uma matéria sobre saúde para a CNN. O jornalista faz jornalismo. O problema do esporte é que o esporte é algo tão volátil que ele permite muitas vezes uma tessitura, uma cor de entretenimento, diferente do jornalismo econômico ou político que é mais sisudo. Como o esporte flerta com entretenimento, às vezes se faz no jornalismo um brincalhão, um jornalismo frágil, só que jornalismo é jornalismo, ele pode ser bem humorado, Rezzi, Rezzi foi um dos melhores repórteres esportivos, era o repórter evidente, mas não deixava fazer jornalismo velho, entende? É diferente do que os caras tentam fazer hoje que não é jornalismo, é ser comunicador de futebol. Para abrir uma live e falar de futebol a gente não precisa ser jornalista, né cara? O futebol é algo carregado na sociedade, qualquer um fala a respeito e até com mais propriedade que jornalista. A diferença está na apuração. A informação jornalística depende de critérios jornalísticos, para o esporte também. E a opinião jornalística depende da lapidação e da fundamentação daquele doxa, daquela qualidade argumentativa, toda ela é calcada e estabelecida em cima de critérios basilares do valor notícia. Ou seja, para eu falar que o Wendel não pode ser titular do Internacional, não pode ser só uma opinião. Olha só Jean, a terra é plana. Como assim Tiago? Ah, é a minha opinião. Não pode, velho. Não pode, sabe por quê? Porque existe uma série de comprovações sistemáticas que comprovam o contrário. Então eu não posso dizer assim, Ronaldo Fenômeno não jogava nada. Por quê? Ah, para eu ter o seu cronista esportivo e essa é a minha opinião. Não! Não pode. Os números te desmentem, as aparições dele em campo te desmentem. Assim como quando eu faço uma crítica. A crítica não pode ser como a velha guarda fazia, até hoje tem alguns malfadados que fazem. Eu não quero um jogador tal para casar com a minha filha, esse tal, eu não quero para meu amigo. Ninguém está falando sobre caráter, é sobre qualidade técnica. A abordagem jornalística opinativa tem que ser sobre fatores técnicos. A informacional de fatores jornalísticos. O jogador tal está indo embora, está vindo, o salário é importante, é relevante, essa informação. Ontem eu tive uma discussão pública com o meu chefe, Wagner Jung, porque onde tem assunto sobre o jornalismo, eu bato boca já. Eu bato boca. Eu combato muito jornalista, ou pseudo jornalista, falso jornalista, que usa dos escudos do jornalismo, para destilar uma série de desinformação. E o jornalismo é uma das profissões que mais tem apanhado na cara, mas que muitas vezes não sabe se fazer respeitar, que não merece o respeito da sociedade, porque permite a banalização da sua função. Sendo assim, muitas vezes que os caras fazem umas M's, eu vou lá e combato, porque a purga tem que vir de dentro. A polícia é uma das instituições mais corruptas do mundo, mas tem muito valor. Eu sou filho de policial, irmão de policial, minha família é toda de policial, e eu sei o valor da polícia. Mas se a polícia não expurgar os maus exemplos, ela sempre vai apanhar de fora para dentro. Então ela tem que dar o exemplo. O mesmo vale para a política, o mesmo vale para a medicina, para a engenharia, e para o jornalismo. Então eu como jornalista, primeiro eu brigo com o jornalista, depois com o público que bate em jornalista. E aí eu discuti com o meu chefe, que ele botou assim, o Wagner Junto, a ESPN fez uma matéria sobre o Muricy Ramalho brigar com guardas na beira da praia, onde ele mora, não sei qual é a cidade, que ele estava sem máscara. E a CNN postou isso. Isso não é matéria jornalística, futebolística, não tem a ver com futebol. Claro que tem. Quem é o Muricy Ramalho? Comentarista esportivo, ex-técnico de futebol, campeoníssimo. Ele é um personagem do futebol. O que ele faz fora das quatro linhas não interessa nem tudo, é óbvio. Se o Ronaldinho Gaúcho vai comer sushi, não me interessa. Isso é coisa para tititi. Se o, sei lá, o goleiro do Grêmio, o Vanderlei, fez o churrasco, não me interessa. Agora, se o Bruno matou a mãe do seu filho, se o Gabigol foi preso em um cassino clandestino, se o Moisés fez uma festa em plena pandemia, se o Muricy não usa máscara, se o Kleber Gladiador, a véspera de um Grenal, teve um boletim de ocorrência da sua esposa contra ele, isso é jornal. Jornalismo investiga. Jornalismo não só investiga, como ele fiscaliza. Jornalismo investiga, fiscaliza e noticia. Isso não é desimportante. Porque se não, nós bestializamos o espectador falando do que eu chamo de futebol total. Somos futechatos. Tudo é futebol. Só bola rolando. O futebol é mais do que bola rolando. Na entrevista de Miguel Anjo Ramírez, quando ele se apresentou como técnico, eu perguntei para ele sobre a xenofobia do futebol. E de 20 perguntas da coletiva, foi essa que rodou o Brasil inteiro. Por quê? Porque o jogo dele é interessante, é importante. Mas ele sendo um técnico espanhol, que já está sofrendo preconceito desde antes da sua chegada, é mais importante, o futebol não pode perguntar só sobre bola na rede. porque já nos alertou o Ferran Soriano, escritor, com o seu livro A Bola Não Entra Por Acaso. Tudo que envolve o fora campo reflete dentro de campo. Tem que saber isso. Então a primeira dica, Jean, para ser um bom jornalista esportivo, é faça jornalismo, aquele que corre nas veias. Primeiro você é jornalista, depois você é comunicador. E esse jornalismo não cabe só neutros. Eu sou identificado. isso não quer dizer que eu tenho que virar uma chacrete do clube. Não quer dizer que eu tenho que ser o bobo da corte do Inter. Não, não, não. Eu fiz uma matéria investigativa com o Lennon Haas que desnudou uma série de imoralidades e incorreções do processo eleitoral do Inter e acabou tirando uma das chapas do processo eleitoral. Foi parar na justiça. Matéria perfeita que nós fizemos, sem a falsa modéstia, foi perfeita. Nós fomos processados por fake news por esses caras e a justiça já nos deu o ganho de causa duas vezes. Porque nós tínhamos todos os critérios jornalísticos. Apuração, informação, fonte, comprovação, assessoria jurídica. Nós montamos tudo bem jornalístico. Nenhuma rádio, nenhuma rádio, nenhum jornalista de rádio dos não identificados teve coragem de fazer. Eu tive, mesmo sendo colorado. Por quê? Porque o meu compromisso é com a informação, a notícia, a verdade, custe o que custar. Se o meu clube tem o que de imoralidade, eu vou denunciar. Se eu tiver conteúdo para isso, eu vou denunciar. Porque é esse o meu papel. Independente das consequências. Essa é uma função deontológica. deonto, do latim, dever. Logia, logia, estudo. O estudo do dever. Nós devemos fazer o que tem que ser feito. O resto é consequência. É, como você falou, o ser jornalista em primeiro lugar não atuar só dentro das quatro linhas por se tratar do jornalismo esportivo. É uma coisa que se banaliza bastante no nosso meio hoje em dia, porque a gente vê não só na rádio, televisão, mas nos meios de comunicação em geral, o jornalismo em si abordando apenas, não só, digo, questões sobre futebol, análise, mas nunca se pensa fora da caixa, como você mesmo falou na própria entrevista com o Angel Ramirez agora, que perguntou sobre a xenofobia. Realmente, um excelente exemplo de conduta e de moralidade dentro da própria profissão. E, através disso, eu queria te perguntar também sobre aquilo que você falou lá no início dessa última pergunta. Respectivamente, sobre confundir a seriedade do jornalismo esportivo ou, melhor dizendo, do todo jornalismo, embora atue neste nicho, com o excesso de entretenimento, o que, às vezes, pode sair um pouco da seriedade e, de certo modo, descredibilizar a profissão, tirar um pouco do crédito, da veracidade, do ser sério com o que se atua. Isso tem que, de certo modo, desmoralizar o jornalista daqui para frente. Como é que você enxerga essa questão? Muito boa pergunta. Só uma correção do que eu falei. De ontem, latim, né? De ontologia é uma expressão latina. Desculpe, uma expressão grega. Eu falei latim com a palavra grego na cabeça, né? Eu que dou aula de gregos por muito tempo cometi essa gafa aí. De ontologia é latim. Ah, caramba! É grego! Estou com latim na cabeça. É grego. De ontem é grego. É deverologia e estudo do grego. Do grego. 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 Tá? Anterior ainda a essa definição latina. A tua pergunta tem que ser dividida em algumas etapas. A primeira delas é entender que independente da ferramenta as funções são as funções. Grego. Grego. O Daniel me lembra ali. Grego. Grego. Me ajuda, Gabriel. Grego. Tá falando mil vezes pra me marcar na cabeça aqui. Tô com latim na cabeça. Ontem eu tava dando aula dos pré-socráticos gregos. Eu sou professor de filosofia e a gente usa muita expressão grega, né? Theses, arqué, cosmologia, enfim. Daí fiquei com o trocadilho. Bom. Se eu sou um marceneiro e eu tenho um serrote, um martelo e prego, eu sou um marceneiro, Gê. Se eu sou um marceneiro e a tecnologia criou uma máquina que eu não preciso mais serrar com o braço e eu levo a madeira ali e a máquina faz, eu continuo sendo um marceneiro. Se eu sou jornalista com uma caneta ou uma máquina de escrever ou a tela de um celular ou um computador ou é na TV Globo ou é numa live ou independente da ferramenta, eu tenho que entender a minha função porque a ferramenta é só a ferramenta e a ferramenta tecnológica acompanha a cada tempo. O problema é que esta ferramenta que nós usamos agora ela é uma multiplicadora de contatos, conteúdos, de verves, de opinativas, geradora de conteúdo nada. Sobe zilhões de vídeos para o YouTube a cada segundo pelo mundo. Só que nem tudo é conteúdo jornalístico. E essa exposição múltipla de conteúdos fez as pessoas banalizarem o jornalismo entendendo que jornalismo é só uma maneira de comunicar e qualquer um comunica. Então as pessoas passaram a entender que uma influência ou quem tem um celular que liga uma câmera é jornalista. Porque ele está ali falando. Afinal de contas, Jean, se eu parar na frente da câmera aqui agora e botar um terninho na gravata e botar uma lauda aqui, boa noite, você liga agora no jornal Jean Marco Vargas está comigo e nós vamos para o nosso jornal Instagram News. Hoje, no dia 17 de março de 2021 nós tivemos isso e isso aqui. Eu estou noticiando, ok? Ok. Qual é a diferença disso para o William Bonner? O alcance, a estrutura, a ferramenta. Então eu tenho que entender que jornalismo é jornalismo independente da ferramenta. Se jornalismo é jornalismo independente da ferramenta, eu tenho que fazer com que as pessoas continuem assimilando entendendo o que é jornalismo porque elas serão seduzidas a colocar tudo na mesma sacola e não é culpa do espectador. Nessa conexão informacional do emissor, do receptor nas teorias de comunicação, a responsabilidade é cada vez menos do receptor porque ele está bombardeado de processos informacionais. Então muitas vezes ele vê o Felipe Neto e tem gente que acha que o Felipe Neto é jornalista. Ele não é, ele é um influencer, um youtuber e ele tem os seus bons conteúdos mas que não é jornalismo, não é nem informativo e nem investigativo. É só opinativo. Mas já é opinião, olha só, eu nunca fiz nada na área da saúde mas eu tenho opinião sobre medicina, sobre a vacina, sobre isso, sobre aquilo. Eu não sou especialista em segurança pública mas eu tenho opinião sobre segurança pública. A opinião é muito livre nesse estado democrático de direito e se pulveriza ao passo em que as redes sociais nos permitem opinar, 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 opinar. Mas jornalismo é mais do que simples opinião e é mais do que uma simples informação. Se a lâmpada queimar na frente da rua e eu twittar isso, é informação, mas não é jornalismo. O jornalismo tem interesse público. A lâmpada queimada também é, mas qual é o interesse do valor notícia? Cabe ao jornalista definir. Quando o jornalismo se permite a sua prostituição e absorve muito mais conteúdo e influência do que jornalístico porque sabe que isso tem alcance e alcance é igual a audiência, audiência é igual ao dinheiro, o jornalismo dá para o espectador o direito de descredibilizar o jornalismo. Então o que o jornalismo tem que fazer é reestabelecer os seus parâmetros e delimitar a sua ação para educar o público porque esse é o papel do formador de opinião a consumir bem discriminadamente o que é jornalismo e o que não é. Quando eu olho o Faustão eu tenho bem claro na minha consciência que é um programa de entretenimento. Mas quando eu olho o Fantástico eu tenho na minha cabeça que é um programa de informação. Quando eu assisto um influencer de futebol eu tenho que ter isso claro. Não está claro hoje, Gê. E a culpa não é de quem consome. É de quem produz. Que não está sabendo deixar claro. E é por isso que eu sou tão briguento nas minhas redes sociais com essa banalização do fazer o jornalismo. Especialmente aqui no sul do Brasil. O pessoal está interagindo aqui nos comentários. Tem até uma pergunta do perfil Vamos, vamos, Inter. Eu vou, se o Thiago me permitir eu vou guardar essa questão aqui para daqui um pouquinho que eu já quero fazer um gancho também com outra questão que eu quero abordar com você. Mas, então, Thiago diante de tudo isso que você falou das próprias influências sofridas em âmbito jornalístico hoje não só por parte da notícia produzida em si mas da conduta dos profissionais como você avalia numa linha cronológica as principais transformações que o nosso setor hoje tanto no Estado como no país enfim onde você acompanha meio impresso televisivo, rádio quais as principais transformações que você notou nos últimos anos tanto questões que vieram para melhorar a área assim como também deram um decréscimo nas suas características na metade dos anos 2000 nós tivemos a primavera dos povos a primavera árabe como o primeiro grande evento de repercussão imediata nas redes sociais a cobertura foi totalmente pelo Twitter essa matéria investigativa que nós quebramos a banca e o Lenon Haas nos tornamos vamos dizer assim pivôs de uma judicialização das eleições coloradas ela foi feita toda pelo Twitter não foi por um canal então existe uma moeda de duas faces que é a efemeridade da notícia assim como é importante interessante a gente acompanhar o ritmo da notícia veja bem eu vou pegar um evento que eu sempre dou nas minhas palestras foi a morte do Fernandão a morte do Fernandão foi um evento impactante emocional eu era coordenador da Rádio Grenal e a gente estava na cobertura o rádio sempre teve vantagem ao jornal impresso óbvio e até do que a TV porque a TV pra eu fazer um ao vivo agora aqui já vai ter que vir o câmera parar encontrar a luz encontrar não sei o que esperar o programa entrar no ar sair do comercial o programa anterior entrou o rádio leva o celular eu entro na hora só que o Twitter é mais rápido ainda então olha só eu estava dormindo porque naquela o helicóptero do Fernandão cai numa madrugada de sexta pra sábado e naquele sábado eu teria a fase final de um concurso pra ser narrador da Esparta TV eram 11 mil concorrentes eu fiquei entre os finalistas ali acho que eram os 10, 20 finalistas e aqui no sul do Brasil eles pegaram o Márcio Meneghini grande narrador foi ele o escolhido matou a pau Menegas e eu ia fazer então essa essa etapa então eu tinha ido dormir mais cedo e eu fui acordar da madrugada descobri só recentemente que era o Lucas Collar que na época era meu produtor tinha me ligado na minha cabeça foi uma coisa tão louca que era outro produtor mas não foi o Lucas Collar que depois veio trabalhar comigo de novo na Inferno e hoje é o melhor repórter identificado de futebol que tem no Rio Grande do Sul Lucas Collar que não conhece procure e o Lucas me liga então e diz cara o Fernandão morreu caiu o helicóptero ele morreu eu pulo da cama e começo a cobertura liga pro estúdio liga pra não sei o que rádio é uma loucura quando tira pra estourar é uma explosão que é o tesão da redação é uma coisa impressionante sabe então liga pra não sei quem liga pro melhor amigo procura o hospital liga pra Goiás procura informação chega na Unís apura apuração é do caralho desculpa o palavrão a zero hora já tinha gerado o conteúdo que já tava indo pras bancas na meia da madrugada então não saiu nada do Fernandão no sábado a zero hora o Correio do Povo sei lá tô pegando a zero hora porque é o maior no domingo o Fernandão morreu na capa da zero hora mas no domingo o Fernandão já tava sendo enterrado essa era a notícia do rádio só que no twitter já tinha live do enterro do Fernandão ao vivo coisa que o rádio não pode fazer a menos que arruma uma passagem rápida manda um repórter lá pra Goiás isso a rádio gaúcha consegue aqui as outras não na segunda eram as imagens do enterro na zero hora mas na segunda já fazia 48 horas 24 horas que ele tava enterrado a notícia já era outra você entende? então a celeridade da notícia o jornal impresso se prejudica por isso eu vejo que hoje o jornal impresso pra não morrer ele precisaria mudar o seu formato se despreocupar com a factualidade as coisas do cotidiano não pode ter no jornal impresso só no site porque no site o mundo é toda hora no twitter no twitter do estadão no site da zero hora no portal do Correio do Povo o jornal tinha que ser mais literário grandes matérias aqueles materiões de antigamente aquelas matérias investigativas aquelas matérias de 4, 5, 6 páginas bem detalhadas que narram histórias personagens pra mim o jornal impresso tem que se ocupar disso porque senão ele vai perder e ele tem que dar mais espaço pro opinativo do que pro informativo e o rádio ele é uma faceta muito adaptativa veja só Jean o que eu e você estamos fazendo aqui é rádio ou tv tem imagem e é tv mas não necessariamente porque o rádio passou a ter imagem o rádio hoje não é para ouvir o rádio é para ver e participar antigamente o rádio era para ouvir você ouvinte é passivo no processo informacional ouvinte ouve ouvinte não ouve mais ouvinte constrói a programação se eu abrir um programa de rádio e fizer uma live durante o programa só com os comentários dos espectadores dos ouvintes eu conduzo o programa eu direciono a pauta então o rádio ele se adaptou ao facebook ao twitter ao youtube especialmente ele se reconfigurou para não morrer porque hoje os caras estão até fazendo carro sem rádio não existe mais rádio nem dentro do carro que é o último reduto dos rádios as pessoas não ouvem mais rádio dentro de casa já não estão ouvindo mais dentro do carro é só no aplicativo e o aplicativo para ficar atraente eu clico nele e abro uma imagem de dentro do estúdio eu narro em estilo rádio mas é com as pessoas me vendo porque se criou esse fetiche da imagem a imagem é muito mais convidativa para as redes sociais do que o som veja Clubhouse surgiu e já morreu eu não ouvi falar não sei se é porque eu não estou mas uma rede social só de som será? acho que não entendeu? então a tua pergunta a resposta ela está na mesma coisa que é as mídias digitais elas facilitam a importância do jornalismo em se fazer presente na fenomenologia na pontualidade do episódio mas elas prejudicam pelo volume de informações que soterra o que a gente chama de era da pós-verdade e também prejudica pelo meu compromisso a minha responsabilidade de estar sempre produzindo e pouco apurando por isso que são muitas notícias rasas você abre uma notícia do Clique RBS da ZH Digital e a manchete tu abre e o texto é bem dizer a manchete mais três linhas eu me prestei abrir em dois parágrafos pensei que ia ter uma matéria mas não o cara fez aquilo e já está na outra e na outra porque agora tudo é clickbait porque eu tenho que clicar para gerar a visualização aquela visualização gera não sei quantos centavos então quanto mais a pessoa acessar melhor aí por isso que já se cria uma manchete sedutora e mentirosa o clickbait né e isso vai deixando o jornalista amarrado no compromisso de seduzir só a clicar e não a consumir jornal então as redes sociais eu vejo elas ajudam ao passo que nos facilitam o ingresso mas nos prejudicam ao passo que nos chicoteiam para que nós estejamos sempre prestando esse serviço no passo e no tempo que o serviço exige é uma relação de equilíbrio entre factualidade e a própria instantaneidade como você mesmo falou da própria rede social dos aplicativos que vem surgindo cada vez mais que de certo modo facilita muito o acesso do público à informação mas que ao mesmo tempo simultaneamente adapta ao novo método de produção que a gente já vem se acostumando tempo após tempo aí e já aproveitando para fazer uma ligação com essas questões que você acabou abordando você como locutor da Rádio Inferno acaba vivenciando no seu dia a dia toda essa lida no seu dia a dia com as transmissões via streaming queria perguntar para você pode-se dizer que é considerado um novo nicho do mercado do jornalismo hoje para até as outras gerações mais antigas que só estavam habituadas com o rádio e com o impresso principalmente depois surgiu o televisivo o streaming é o novo nicho de profissão não dá para dizer mais como alguns dizem assim no futuro vai ter o streaming o streaming é a transmissão do futuro não é futuro é presente pode fazer uma pesquisa pode fazer uma pesquisa o streaming hoje ele não supera a televisão mas supera o rádio e ele não supera a televisão porque ainda tem muito mais lares com televisões do que computadores no Brasil e é muito mais fácil o jogo em TV aberta agora se o jogo for numa Comebol TV ou num canal já que tem uma restrição de acesso o streaming já se torna interessante então o streaming ganha cada vez mais espaço e a capacidade de adaptação e de construção narrativa em cima do streaming também é funcional por exemplo nós transmitimos na Rádio Inferno com imagem daqui a pouco mais eu vou estar com imagem e já tem como fazer nós não temos mas a gente já tem pesquisado o mundo afora com o mapa de calor dos jogadores saindo na tela eu não tenho a imagem do jogo porque eu não tenho os direitos de transmissão isso ainda é muito caro é imagem do narrador mas é legal ver a reação aquela coisa também as pessoas gostam muito a minha narração do gol do Edelilson no Granal foi parar no Redação Esporte TV e na Renata foi porque é um jornalista identificado pulando e isso é legal mas outras emissoras podem se aproveitar dessas estruturas de jogar na tela números dados trilhas de fazer um rádio TV e por isso streaming é um híbrido ele tem o ritmo do rádio mas ele tem a imagética da TV e isso cria uma aura em cima do streaming que ele é capaz de vencer a TV para o streaming vencer a TV o que se precisa só é uma democratização ao acesso à plataforma e para isso malha de internet para o Brasil que ainda é primitiva e acesso a computador que é um processo inegociável com o tempo no Brasil por uma época nós não tínhamos geladeira em todos os lives depois nós tivemos geladeiras em quase todos os lives o maior número de lives mas não tinha televisão hoje quase todos os lives tem televisão mas não tem computador daqui a pouco quase todos os lives vão ter computador ou acesso à internet e isso vai facilitar o streaming então é uma questão de ferramental de público mas ele não é mais a ferramenta do futuro é o presente completamente presente eu vou reiterar um ponto também que você havia falado sobre a questão da própria atuação profissional entre aspas jornalística de pessoas que colocam se vestem bem colocam na frente da câmera e já começam a emitir opiniões principalmente substituindo muitas vezes aquela atuação que seria de nicho jornalístico então a partir disso eu até já puxo aqui a pergunta do nosso amigo vamos vamos Inter que acabou colocando e sobre as páginas que não são de jornalistas mas muitas vezes o público mais público que profissionais da área qual a opinião de vocês é prejudicial para o jornalismo profissional hoje Thiago passa a palavra para ti claro que é claro que é porque sempre que tem notícia se imagina que a notícia é jornalística mas nem toda notícia é jornalística e isso não só confunde as pessoas como banaliza os critérios que o jornalismo precisa ter para prestar serviço à sociedade Jean você foi pé com a faca na mão e tem um corpo do lado eu sou teu vizinho vi isso e fui para o Twitter e botei assim nossa polícia aqui no bairro o Jean matou a vizinha e se não foi Jean e se tu achou o corpo e pegou a faca para o que estava do lado do corpo e se foi uma batalha e aí tu te protegeu e ela se atirou por cima da faca primeiro que nós não temos o compromisso e nem a autoridade jurídica depois é que nós temos que fazer uma investigação episódica do fato ouvir fontes onde é que estava o Jean e a vizinha quem foi o policial que chegou primeiro vamos tentar acesso ao laudo da polícia não conseguimos mas eu tenho uma fonte que vai me dar que não sei o que e eu vou construir narrativo eu tenho que ter esse compromisso o teu vizinho não só que quando ele lança isso ele está com 58 mil RT e é a notícia se tu recorrer um pouco à memória tu vai lembrar de alguns episódios que aconteceram no Brasil recentemente por exemplo a mulher foi espancada na rua porque disseram que ela ia fazer ritual de magia negra não era o homem não sei o que foi acusado de não sei o que porque saiu não sei aonde não era isso tudo são notícias que ganham o mundo porque é muito fácil comunicar mas informar é diferente noticiar é diferente ainda mais como é que a gente vai restringir esse volume de informação ainda não sei eu sei que nós temos que fazer um jornalismo bem feito para que as pessoas identifiquem essa diferença e saibam procurar aquilo que vale a pena ser procurado consumir aquilo que vale a pena ser consumido eu tenho um público sempre fiel e esse público sempre fiel sabe que quando me acompanha dificilmente vai vir algum tipo de descompromisso com o valor notícia pode ter algum erro ninguém é impassivo ao erro Valmir Salaro foi um dos maiores jornalistas e é até hoje investigativos que o Brasil teve e teve aquele crasso erro da escola base aquela em que acusou de violência com crianças violência sexual com crianças um casal de uma creche que não tinha nada a ver e os mais antigos vão lembrar do caso mas aconteceu um erro e ele incindiu no erro um erro grave um erro grave tão grave quanto um médico esquecer o bisforio dentro do paciente ou para pior são erros que comprometem a vida mas ainda assim um erro não intencionado agora descompromisso não pode ter então a gente tem que adequar a nossa narrativa para o entendimento para o entendimento do público mas convidar esse público o tempo inteiro a saber divisionar o consumo eu vou lá ver o canalzinho do fulaninho e tal para me divertir ou para discordar ou até para me irritar mas sei que aquilo não é notícia é só opinião é só galhofa eu vejo Faustão para rir eu não vejo para me informar mas eu vejo o Jornal Nacional para me informar tendo também o discernimento de que nem tudo está saindo no Jornal Nacional tem que ver os interesses e por aí é mais ou menos isso Perfeito e já seguindo também fazendo uma interligação a respeito do profissionalismo diante das câmeras as transmissões em streaming eu te questiono visto que hoje é um módulo em si que é utilizado por muitas pessoas não necessariamente jornalistas principalmente no grande eixo aqui do Brasil Rio, São Paulo BH onde se concentra o maior número de pessoas torcedores de grandes clubes brasileiros queria saber de você o que poderia ser feito para essas pessoas em si para a conduta dessas mesmas não desmoralizarem a profissão do jornalismo e aí eu trago um exemplo de várias rádios web, streaming que acabam narrando fazendo as transmissões dos seus clubes mas muitas vezes atuam com um descompromisso informativo a questão de não narrar não transmitir em si o que está acontecendo por parte do time adversário só narra o seu time usa até argumentos pejorativos para ofender a outra equipe o que fazer para esse tipo de conduta não desmoralizar a profissão num nicho que é o streaming hoje que populariza cada vez mais cara eu acho uma violência comunicacional esse negócio de não narrar o gol do adversário ou de não narrar quando o adversário toca na bola a rádio fly a rádio flu eles só narram quando o seu time está na bola não flua flu lá vem o Flamengo a bola com o Gabigol lá no gol perto por ali está Bruno Henrique deixa o Bruno Henrique perder a bola Bruno Henrique perde a bola e o Flamengo tenta recuperar a bola não, não é mais o Flamengo nós temos que narrar o episódio agora o Fluminense quem vem porque vem arrancando o Fluminense com o Nenê largou no bico da área não sei o que tira a zaga com o Rodrigo Caio eles narram diferente o Flamengo vem tentando rebater vem tentando agora vem o Rodrigo Caio pega a bola segue insiste perde a bola Rodrigo Caio é lateral e não é do Flamengo não, só um pouquinho tem rádio aqui no Rio Grande do Sul que não narra gol do Inter que não narra gol do Grêmio eu narro gol porque o gol é um fenômeno dentro do jogo se o gol é do Flamengo é do Grêmio e tal é claro que eu não vou ter a mesma entusiasmo a mesma profusão aquela coisa o gol do Inter era uma coisa fantástica para o Colorado e para o meu público agora gol do Grêmio gol gol do Grêmio não é assim gol do Grêmio não cara não eu tenho que ter respeito pela minha profissão entende imagina um professor eu sou professor imagina o seguinte eu adoro filosofia clássica mas eu não gosto de filosofia medieval imagina se eu faço assim é porque os gregos porque só tá e também tem o São Tomás de Aquino e o Santo Agostinho ah nem dá bola para isso que não é importante como assim cara faz parte do meu compromisso com aquilo que eu estou comunicando informar dar o conteúdo e se o conteúdo é o gol do adversário a bola do adversário é a vantagem ou por exemplo tem muito Colorado que ficou bravo comigo naquela época que o Grêmio ganhou a Copa do Brasil Libertadores Recopa não sei o que o Grêmio hoje ele tá num patamar que o Inter não alcança se é oposta se é o merda como é que fala isso vai cobrir ele o Super Colorado só um pouquinho eu tenho que ter compromisso com a notícia cara o Inter jogou uma B e depois subiu para a Capenga roubado dentro das entreias do clube e o Grêmio com o Jeromel Cânimo os caras cebolinhos gastando a bola eu não vou reconhecer isso por quê por quê para criar uma narrativa terraplanista que é narrativa que eu digo que é o Serga não o Inter é Sarrafiola é craque Ferreirinha não joga nada como assim cara não posso me nego me nego por um compromisso de informação como corrigir isso não sei o que eu posso eu contribuo que é dando as minhas palestras e conversando com colegas de profissão sugerindo não fazer me negando tem muitos recados que chegam para mim ah Simão tu não vai narrar o gol do Grêmio se tiver no Grenal vou ah velho não faço é nosso não interessa entendeu é um compromisso com a notícia é um compromisso com a informação com o conteúdo acima de qualquer coisa depois é sinceramente convidando o público que depure o seu consumo não houve aquilo que ofende o que se propõe a fazer tá se o cara quer fazer jornalismo sabe que é ruim não consome se o cara quer fazer publicação sabe que não é legal não consome etc, etc, etc todos os outros exemplos Perfeito Seguir aqui agora com alguns comentários que o pessoal está interagindo na live o Matheus Bortolim colocou hoje em dia o povo em sua maioria esqueceu o jornal impresso celular e computadores tomaram conta ele cita ainda o exemplo do aplicativo OneFootball que vem crescendo o pessoal deve conhecer já caiu bastante em era popular Rogério Aguiar estamos na era dos aplicativos um abraço também ao Alan Carrion escrevendo mas olha só das duas figuras que admiro muito ele inclusive que manda outra pergunta depois já vou chegar lá Rogério Aguiar novamente vai chegar o momento que as notícias vão se resumir em apenas manchetes um abraço Leonardo de Mello também presente Rogério novamente coloca hoje tudo é tão rápido que as notícias são vistas de maneira superficial isso aí engloba um pouco do que a gente estava falando né Tiago que o pessoal tem aquele déficit em apurar a notícia muitas vezes é o superficial que está ali e se divulga de maneira popularmente sem aquele compromisso com a informação assim como o pessoal que lê também às vezes se lê uma manchete mas não vê o conteúdo da notícia que é totalmente o inverso às vezes do que pode se esperar e chegando então a pergunta do Alan solicitando aí ao Tiago conta pra nós alguns aspectos da Vaza Jato Colorado e o jornalismo investigativo no esporte passa a palavra pra ti Tiago boa pergunta cara a minha referência de jornalista sempre foi o Juca Kifuri né e sempre futebol além das quatro linhas falar de futebol é legal mas futebol não se restringe a placar atuação desempenho resultado corneta futebol futebol tá ligado com todas as outras esferas futebol é o somatório de educação e saúde porque é esporte esporte é educação e saúde através de um funcionamento mecânico social então nós temos que falar sobre a corrupção que permeia o futebol a imoralidade que permeia o futebol o compromisso ético-moral que permeia o futebol o comportamento social etc o Juca que foi foi o cara que denunciou muitas vezes essas imoralidades que fez crônicas que resgatavam condutas de atletas e protagonistas do esporte quando surgiu essa oportunidade de fazer essa matéria eu não podia me furtar algumas coisas dos bastidores é porque primeiro que a gente recebeu muito conteúdo e ela é uma série o pessoal que acompanhou às vezes pegou uma manchete ela é uma série que foi montada no Twitter foi uma escolha minha e do Leno fazer uma comunicação dinâmica de Twitter porque realmente replicaria muito mais do que se acomodássemos dentro de um portal e por isso é que ganhou a notoriedade que ganhou e ela é uma série que ganhou diversos episódios e a gente recebeu muito conteúdo muito, muito conteúdo de diversas fontes e primeiro a gente depurou a gente tem que fazer a separação daquilo que vale daquilo que não vale daquilo que tu pode provar do que tu não pode mas primeiro pegar um áudio e jogar no mundo pegar um não sei o que e jogar no mundo então foi tudo muito pensado e depois da primeira matéria postada a gente já buscou assessoria jurídica para entender o que podia e o que não podia então a gente estava bem calçado como a gente diz embora é claro que os denunciados buscaram o seu direito se entenderam no direito de afetados de recorrerem à justiça é bom e importante lembrar que nós ganhamos duas vezes já na justiça a primeira decisão da justiça havia saído de uma decisão monocrática de um juiz que disse que nós tínhamos que tirar porque tem um vídeo que nós botamos no YouTube que nós tínhamos que tirar o vídeo do YouTube que foi o primeiro deflagrador então nós abrimos o YouTube e demos sequência no Twitter que nós tínhamos que tirar a notícia do ar porque ela era notoriamente conteúdo de fake news só que o juiz não apontou onde tinha fake news ele só disse isso nós recorremos e ganhamos duas vezes já e a decisão da 18ª vara civil é dizer que o conteúdo era real que há a comprovação e que se tratava de um conteúdo restrito e estritamente jornalístico de interesse público e que o jornalismo não pode ser silenciado por interesse privado mesmo um interesse de grandes nomes da área jurídica como foi o caso não só o candidato era desembargador aposentado como integrantes da chapa eram o alto escalão da seara jurídica do Rio Grande do Sul e do Brasil mas a justiça só tem um lado o lado da verdade pelo menos romanticamente falando e aí sendo assim nós ganhamos o recurso o vídeo a primeira decisão dizia que se o vídeo não fosse tirado do ar nós teríamos que pagar multa de 10 mil reais diário nós ganhamos o recurso o vídeo foi reintegrado ao canal do Youtube do Lenon Haas e depois nós ganhamos de novo o provimento disso é óbvio que foi muito tenso nós recebemos ameaças nós fomos atacados nós tivemos as contas da rede da rádio invadida as redes do meu chefe do Wagner foram invadidas eles conseguiram tirar eles que eu digo os invasores eu não sei se é eu não tenho como provar e não sei se é o pessoal simpatizante ou da própria chapa ou se não tem ligação nenhuma não sei eu só acho muita coincidência que tudo isso ocorreu sempre como em períodos de réplica mas as redes da Rádio Inferno foram tiradas do ar o Facebook está até hoje uma página com meio milhão de seguidores que é o da nossa rádio ele está fora do ar o Facebook já está na terceira ou quarta esfera eu tive que recorrer ao delegado Emerson Vendt que era o delegado de crimes cibernéticos e hoje é secretário de segurança em Canoas ele me mandou para um delegado em Brasília e o delegado de Brasília fez contato com o Facebook o Facebook já está trabalhando na devolução da conta mas a conta foi excluída invadiram o hacker invadiram nós tivemos nesse período invasão física nos estúdios da Rádio uma invasão muito simbólica para mim porque poderia ter sido uma invasão de um arrombamento para roubar mas as câmeras provam que o invasor entra no estúdio circula não leva um microfone um fone uma televisão uma câmera equipamentos bem caros e não leva nada só invade e vai embora como numa mensagem quase que como é que eu posso dizer assim mafiosa mesmo de abre o olho eu não sei quem fez isso eu não tenho provas de quem fez isso mas tudo foi muito perto dessa época foi uma época muito tensa da minha vida de preocupação com as pessoas que eu amo e mesmo com a minha integridade física eu fui ameaçado eu registrei dois ou três boletins de ocorrência contra o Leonardo Camaro filho do José Aquino Flores de Camaro que hoje é conselheiro do Internacional Eleito porque ele me ameaçou filho do candidato me ameaçou disse que ia me pegar isso e aquilo o fato é o seguinte dorme com o travesseiro leve e tranquilo aquele que faz o seu trabalho e que comprova através do seu trabalho que a verdade está em voga e que a justiça está feita havia irregularidades que feriam a lei geral de proteção de dados a LGPD e todo o sistema regulatório interno do Internacional que direcionava as diretrizes do certame político do certame eleitoral e com isso houve a judicialização inclusive do processo e essa judicialização levou a chapa ser tirada do pleito excluída do pleito depois ela voltou para o pleito mas voltou já desidratada drenada com a sua moral baixa por conta da notória e percebida imoralidade praticada e denunciada pela nossa matéria o Alan ainda ressalta aqui nos comentários a escola base é o case de estudo para saber o que não fazer coloca igualmente não é à toa que o Tiago um dos melhores narradores do Brasil aí realmente é admirável Tiago não só aqui para o pessoal do Estado mas em âmbito nacional Alan foi simplesmente incrível Tobias Bulldog ainda citou fez a citação abaixo o Rogério Aguiar destaca igualmente o fenômeno que me intriga é quanto demorou para aparecerem as irregularidades na administração do futebol existem há muito tempo existe há muito tempo sempre foi denunciado na verdade Rogério mas também sempre teve um escudo muito forte que acomodava tudo embaixo da asa que era a CBF como uma instituição política muito forte no Brasil e ela dentro do processo de corrupção ela acabou muito enfraquecida com prisão dos seus grandes líderes e ela não conseguiu mais se tornar esse escudo e isso permitiu que o trabalho investigativo de polícia de setor jurídico e da imprensa pudessem realmente quebrar essa lógica criminal que permeia o esporte que ainda existe vai existir mas a gente vai trabalhar já estou com 5% se eu sumia porque a bateria foi não, beleza beleza já estamos em reta final aqui então sem mais delongas aproveitando esse tempo queria só te perguntar de maneira objetiva também aquele conceito de que o mercado de trabalho hoje massacra o jornalista ingressante através dessa frase o que se deve a isso é pelo fato do profissional não estar preparado o suficiente a encarar tudo que a gente está vivendo hoje dentro das quatro paredes no que diz respeito ao profissionalismo numa sala de imprensa numa redação ou pelo fator da profissão em si do jornalismo estar saindo um pouco de rota tirando um pouco das diretrizes de linha tem de tudo um pouco a primeira coisa que eu acho de verdade também é que o jornalismo ainda alimenta um glamour na mente das pessoas que buscam o jornalismo de que nossa eu vou sair dali com o microfone na mão na faculdade eu já vou pra Globo e legal Tiago Leif e não sei o que eu vou ser o cara e a realidade ela é tão massa de trabalho quanto qualquer outra profissão toda profissão tem o glamour mas toda profissão é muito mais laço do que glamour a crônica o jornalismo ela empresta aquela coisa da câmera do bril da vaidade de se ver de se ouvir e isso vem de uma mensagem que a pessoa quando chega lá não tá preparada ela acha que tem muito cara que foi trabalhar comigo na Rádio Grenal e achou que no primeiro dia de trabalho já ia pro programa ganhar um programa de rádio tipo mano vai amassar cacau na produção vai trabalhar a fio vai correr atrás da notícia vai pra rua vai reportar ah mas não é pra isso que eu fiz jornalismo pra que tu fez jornalismo pra ser o William Boaner esse tem um só primeiro é o cacau como qualquer outra profissão os caras querem chegar direto na janelinha isso tem muito depois eu acho que as faculdades elas também se preocupam muito com o ambiente tecnocrata e acadêmico e não com a diretriz das redações por exemplo algumas universidades inclusive já viraram o seu canhão e apontaram muito mais pro mercado das assessorias do que pros veículos mas tudo muito bateu na porta muito raso eu fui aprender a fazer jornalismo eu aprendi muito na faculdade cara eu fui aluno do Tesso Sacol do Felipe Gamba do Fábio Chocanó do Schredder da Finga do Canata eu fui aluno dos caras e de umas mulheres de uma turma que é muito foda mas eu aprendi mesmo eu aprendi com eles eu não tô dizendo que não mas tem coisas que eu fui descobrir fazendo mas eu nunca fui deslumbrado eu nunca achei que chegaria num lugar onde eu não estava ou que eu tava ali pra ser o bambambu de água eu sempre fui carregaçou a manga e vamos pro cacau o que vier é lucro se as pessoas entenderem isso não cria uma expectativa sobre aquilo que não vai gerar depois eu acho que sim a rotina de trabalho do jornalismo ela se tornou muito drenada a partir do momento em que as múltiplas redações se tornaram pequenos grupos de pessoas fazendo muitas funções eu não tenho mais um cara pra cada função eu tenho um cara pra diversas funções e isso vai exaurir o cara desde o início a Leija diz que a cada dez jornalistas numa redação pode ter um estagiário eu nunca encontrei isso em nenhum lugar sempre tem dez estagiários pra um contratado é um salário ínfimo com muitas horas de trabalho o cara fazendo tudo ao mesmo tempo quem trabalha em rádio de interior em tv de interior faz de tudo o cara ele grava ele decupa ele filma ele vai pro ar ele faz a produção ele marca ele agenda ele é palteiro ele escreve ele faz tudo tudo, 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 tudo quando na verdade as antigas redações tinham o palteiro o câmera o cara hoje ele te lava um celular tu faz o celular e pega o microfone ao mesmo passo que isso te potencializa te exige então e eu pago menos em vez de pagar um profissional pra cada função eu te pago um pouquinho mais do que você receberia de contrato como profissional multimídia então eu acho que isso facilitou muito a relação do contratante e isso também prejudicou muito a qualidade do serviço porque um cara que faz muitas coisas é meia boca em muitas coisas tu pode fazer muitas coisas nunca se limite a ser um cara só eu sou o narrador tem muito na velha guarda pode ver quem é o fulano ele é o narrador o cara não sabe reportar ele não sabe dar uma notícia olha aqui um dos caras da velha guarda que faz de tudo e soube se reinventar já era o vinte quando eu digo da velha guarda é que o Jair começou muito novo porque ele é guri novo mas seguinte o Jair é o cara que soube entender a internet a comunicação o vocabulário o ritmo que soube se produzir foi produtor foi repórter foi não sei o que mas nunca eu sou o repórter que trabalhou nas grandes emissoras não 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 eu sou o cara da notícia mano hoje faz um grande jornalismo identificado soube se adequar mas igual o Jair tem poucos a velha guarda ficou parada no tempo e que é só o trono do Game of Thrones mas não quer lutar a batalha tu entendeu e pra chegar no trono tem que ganhar a batalha não é por aí e a nova geração tem muito disso ela já quer chegar direto no trono ao mesmo passo em que os empregadores não veem os novos no trono só veem no chão da batalha então há um conflito de interesse e há um aproveitamento desse vácuo de muita mão de obra não qualificada mas mão de obra de funcionalidade massa e isso gera muito volume e pouca qualidade esse é o jornalismo de hoje muito volume muito mas pouca qualidade perfeito e pra finalizar vindo de encontro eu queria saber acho que não só eu mas o público e todo que vai assistir ainda ou está agora no momento aqui conosco saber de você Tiago quais as principais dicas que você daria hoje ao jovem estudante pra se profissionalizar de uma maneira coerente a ponto de estar bem preparado ao ingresso hoje no mercado jornalístico primeira coisa aquilo que pode ter soado como arrogância pra minha chefe foi o que me deu o emprego que me abriu as portas que eu sou grato até hoje é dizer eu nasci pronto não é pachorra não é achar que eu sou o cara mas é saber que o cavalo quando ele passar encilhado eu não só vou montar como eu vou dar mais cavalo eu sempre peguei todos os empregos que me ofereceram eu cheguei a trabalhar em oito empregos diferentes ao mesmo tempo oito velho oito eu dei aula em diversas instituições cidades fazia duas ou três fazia assessoria de imprensa meus pais que estavam na rádio dava aula ia lá no outro lado dublava e fazia não sei o que e fazia bico aqui e acolá eu nunca disse nunca pra trabalho eu sou feio de trabalho não sei fazer outra coisa na minha vida não sei fazer outra coisa não sei trabalhar e o pessoal hoje às vezes vamos ver no primeiro mês não era o que eu esperava tô fora segundo mês quem vive a vida procurando atalho conhece tudo só pela metade já diria o veras do Rodrigo Baldi atalho não mostra o caminho inteiro então pra viver a vida no caminho inteiro vai dá a cara pra bater insiste dois, três, quatro cinco meses de uma experiência talvez não seja o suficiente insiste se surgir algo melhor vai se surgir um outro se o ambiente não for saudável não vai ficar num lugar que te machuca mas se for só por volume de trabalho se for porque não era bem o que eu pensava que eu queria mais era estar bonitinho insiste trabalha e vai com tesão vai sempre com tesão pra fazer o teu melhor capricho não depende de ferramenta capricho não depende de nível acadêmico e capricho não depende de nenhum tipo de talento capricho todos nós temos só precisa executar e capricho é fazer o melhor que nós temos com aquilo que nós temos então se tem cara que faz melhor beleza mas tu vai fazer o teu melhor com aquilo que tu tem tá então essas são as primeiras a segunda é sempre que pautar dúvidas se tu tá fazendo jornalismo recorra os alfarrados busca os colegas pede ajuda não tenha vergonha não tenha arrogância e sempre saiba se guiar pela verve do jornalismo ao fazer isso você estará já com meio caminho andado o resto é oportunidade e consequência das relações que tu cria que é outra coisa muito importante network nunca esqueça que toda redação ou toda assessoria ou todo lugar que tu foi tem pessoas que conhecem pessoas que conhecem pessoas que conhecem pessoas cada vez que eu vivo um ano diferente do outro e me oferecem uma oportunidade de emprego ou me indicam pra algum lugar eu percebo que a vida é feita de conexões eu precisei de um narrador neste final de semana eu fui buscar o cara que foi meu aluno que identificaram se alguém me pedir um narrador não identificado eu vou indicar o Jean Vargas por que eu vou indicar o Jean Marco Vargas? porque eu sei da qualidade do engajamento e eu conheço se ele não tivesse sido meu aluno eu jamais saberia quem ele é tudo é as pessoas que passam pela gente fechando com filosofia então o Heráclito de Éfeso filósofo frassocrático diz que um homem não cruza duas vezes pelo mesmo rio pois não mais será o mesmo homem nem o rio será o mesmo rio a gente vive em constante estado de transformação então tudo na vida são as experiências que a gente tem e elas nos levam pra novas experiências e assim é a vida ela é um processo constante e fluido é isso Jean é isso aí então Tiago sem palavras pra te agradecer a disponibilidade todo o carinho e as informações é realmente como o Rogério colocou agora no último comentário estamos vendo uma aula todas as informações cada detalhe cada trecho que tu trouxe aqui pra gente não só o pessoal que acompanhou a live desde o início mas também quem optar por assistir futuramente que ficará salvo ali no perfil imensos agradecimentos a gente sabe que pode nos tirar tudo mas a informação é uma coisa que fica o ensino é uma coisa que fica aí vindo de ti mais especial ainda Tiago gratidão imensa pela tua presença participação e disponibilidade por estar com a gente eu que te agradeço a deferência oportunidade por algum motivo ter sido escolhido pra poder bater esse papo eu tô sempre à disposição eu sou o cara que eu nunca nego live nenhuma sabe tem gente que às vezes eu queria bater um papo contigo mas não sei cara eu tendo horário eu entro entendeu e horário por agora eu tô a questão das aulas estão meio paradas pandemia então eu tô com um pouco mais de horário então sempre podendo eu tô na área eu acho que mesmo que seja virtual por conta da pandemia mas promover conexões porque tem gente aqui que me conhecia que eu posso estar abraçando como passaram aqui o Rainer o Jairo o Alan e outros caras conhecidos mas tem caras que eu não conhecia e que passam a me conhecer e que eu passo a conhecer e que tu e assim a vida vai girando e essa grande roda gigante é legal então vamos se abraçar vamos se conhecer vamos construir juntos conta sempre comigo no que eu puder ser útil e tô sempre à disposição pra fechar Jean eu tô com o telefone na mão agora que eu consegui botar o carregador eu tava com 1% já pedir que o pessoal se gostou da live só faça uma coisa que eu vou pedir se preserve diante da pandemia porque eu tô perdendo muita gente conhecida tá chegando muito perto e isso tá me deixando muito assustado tá dolorido hoje tá fazendo um ano que a equipe da Rádio Inferno não se encontra toda ela hoje faz um ano que nós fizemos o último programa todo mundo junto depois alguns de nós até encontraram outros em necessidades mas faz um ano hoje faz um ano que eu fechei a sede do meu curso em Lajeado e não vai abrir mais eu tive que fechar porque a pandemia acabou obrigando por conta de não matrículas enfim e eu tô perdendo muita gente querida eu tô agora nesse momento aqui no sítio do meu pai meu pai tem um sítio aqui em Águas Claras pertinho de Porto Alegre e eu tô meio isolado aqui pra me como é que diz me preservar pra preservar os meus pais e poder estar com eles e pra poder reorganizar as coisas então eu peço pra que todo mundo se preserve saia só se for necessário se for necessário sair que use máscara álcool gel distanciamento não leva de barbada nós estamos perdendo em dois anos o mesmo número em que o mundo perdeu de guerreiros em dez anos de combate na faixa de Gaza no Oriente Médio uma das guerras mais sangrentas da modernidade matou em dez anos o mesmo número de pessoas que essa pandemia já matou em um ano e meio aqui no Brasil então vamos tentar colaborar pra que isso não ocorra mais grande abraço Jean conta comigo tô sempre na área tamo junto Thiago valeu forte abraço valeu tchau fui também agora fim de encerrar agradeço a todos que estiveram presentes na live sigam o Thiago sigam o perfil também aqui que a intenção é seguir com as lives trazer cada vez mais conteúdo pra vocês em específico tanto jornalismo esportivo assim como outras áreas agradeço imensamente de coração a participação de cada um que ficou até o final e é isso aí tamo junto abraço e se cuide pandemia fica em casa e aí e aí e aí e aí e aí e aí